O Cruze vai tentando empolgar a equipa para a frente. É um jogador muito inteligente, com perfeita noção dos espaços. Olhemos a jogar na vila e o Cruze pode fazer o gol e vai lá para a vila! Ali na zona central, vai recuperar Hélio Cruz. Passa logo de Hélio para Cle, recebe boa receção de Cle, vai fazer a fita, já fez, vai chutar, já chutou contra o grado muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL